Não vou perder tempo Não vou demorar nesta pobre alma Se aquilo enche talvez, quando nada se faz E se contesta e se desfaz Oh 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 Quem o faz insistem E proliferam sem fim Não vou deixar Voltar-te na raiz Flores plásticas No meu jardim Sacrilegio talvez Guardar-me se faz E se protesta E se desfaz Oh 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 A CIDADE NO BRASIL